Daquilo que está... Desconfiança! ... ... E aí, tchau! Valeu, professor! Obrigado, galera, a vocês, companheiros. O professor já tá caminhado. E aí, ó, vai o professor. Isso é um beijo. É um beijo no fofão, mas a fofona não acredita. Olha aí, galera, fofão, fofona aí, ó, dançando, hein? Mas sim, tem porque vai ver a vida de Deus, tem como é que foi, a vida que aconteça. Vai ver com a terra em vernando, que só combina o nosso filho. Dançando o fofona aí, ó. Obrigado pelo pai, sua cara, que fica mãe. E o senhor com a deforcia na vida. Galera, obrigado por vocês. Estão ao vivo com a gente aí, está bom? Essa é a situação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.